Tá preparada pra saber qual é a próxima boca que você vai beijar? Vem com a gente, vai ter letra inicial também, respira fundo, já salva esse vídeo, já compartilha no grupo das amigas, agradecemos a sua interatividade, porque assim a plataforma compreende que nosso conteúdo é relevante e entrega pra mais pessoas. Gratidão, você está no Clarividência Online, e nesse momento, enquanto a gente embaralha, é importante que você se alinhe em frequência conosco, decretando nos comentários. Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida, eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida, eita, eu creio em seu poder. Babado dos fortes aqui, viu? A próxima pessoa, tem opções, tá? Tem opções, tem opções, isso é muito interessante, porque vamos lá, vamos hablar. A próxima pessoa que você vai beijar, entrará na sua vida de uma forma inesperada, ok? Como um encontro fortuito, em um ambiente descontraído, rodeado de amigos ou conhecidos, pode ser em uma festa, um evento social ou até um bar. Mas o ambiente estará repleto de boas energias, risadas e uma leveza que facilita a conexão. Essa pessoa notará você quase que imediatamente. Como se uma força magnética o atraísse para perto. Embora os olhares se cruzem e a sintonia seja evidente, o primeiro beijo não vai acontecer ali, tá? Esse momento será de trocas sutis, conversas e risadas, enquanto essa pessoa absorve sua espontaneidade e presença encantadora. Esse primeiro contato servirá para criar uma base sólida de interesse, tá? Ao se despedirem, o clima ficará no ar, pode rolar que é na trave, como uma expectativa de um reencontro e uma troca de contato que abrirá o caminho para um segundo momento mais íntimo. Nos dias seguintes, essa pessoa provavelmente vai te procurar, aproveitando a deixa para convidá-la para algo mais reservado. Um momento a dois, onde a conexão de vocês poderá ser explorada de forma mais direta e genuína, vulgo date. Esse próximo encontro será planejado com carinho, pois ele vai querer que tudo esteja perfeito para que aquele que pode ser o beijo entre vocês aconteça. Firma nos comentários, a palavra tem poder. Firma essa energia para a tua vida. Firma, eu mereço um amor sincero e que se construa com respeito, atraindo alguém que valoriza cada momento ao meu lado. firma, eu mereço um amor sincero e que se construa com respeito, atraindo alguém que valoriza cada momento ao seu lado. No caso, ao meu lado, você, o seu lado. Entendeu? No próximo encontro, eu vejo que há esse cenário de flerte, de troca, mas vai ficar aquele gostinho no ar, ou você já passou por esse momento do flerte e já está indo para o date, saiba que o clima será diferente, mais íntimo e reservado, onde vai poder se conversar, né? Essa pessoa vai se mostrar mais atenciosa, buscando entender seus gostos e suas preferências, criando um ambiente acolhedor para que você se sinta à vontade. Essa pessoa sabe que a conexão de vocês é especial. Embora tente disfarçar a ansiedade, a verdade é que ele estará contando os minutos para o momento em que finalmente vai se aproximar e, durante uma conversa mais próxima, talvez até enquanto ele segura sua mão para enfatizar um ponto, coloque seu cabelo atrás da orelha, você notará que a intenção de um beijo estará ali, ó, implícita, e os olhares entre vocês vão falar por si só. Firma nos comentários, arrepiou, hein? Aleluia, arrepiei, firma! Eu estou aberta para conexões que me façam sentir especial e valorizada, atraindo alguém com pureza e verdade no coração. Firma, eu estou aberta para conexões que me fazem sentir especial e valorizada, atraindo alguém com pureza e verdade no coração. Firma, eu estou aberta para conexões que me façam sentir especial e valorizada, atraindo alguém com pureza e verdade no coração. O beijo, quando acontecer, vai ser intenso e cheio de sentimento guardado, você, como se você já se conhecesse há muito tempo, vai rolar química, tá? E essa pessoa vai querer se aproximar de você, também valorizando cada instante, para que você saiba que não é apenas uma atração, mas há também um respeito e admiração e vai haver, sim, mensagem no dia seguinte. Vamos ver a letra? Opa! Voou o F aqui no chão, viu? Como eu estou microfonada, não vai dar... Opa, que carta... Nossa! Olha a pureza dos sentimentos, da descoberta. Olha, até uma nostalgia de querer sentir esse frio na barriga novamente. Veio aqui misturado, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Letra inicial. É boca nova. Eu vejo que é boca recente nova aqui, tá? A energia que tem aqui. Temos o S não é pra você, liberta e deixa pra quem é, tá? É, é, temos um Q. Lembrando que não chamamos ninguém no privado e não ofertamos nenhum tipo, tá? De trabalho. Não solicitamos dados e não fazemos tiragens pagas em hipótese alguma. Cuidado com fakes, cuidado com estelatários. Nós do Clarividência Online temos como missão apenas conteúdos online, coletivo e gratuito. Tudo bem? Fica atento. Cuidado com fakes. Temos um L, B, Y, I, T, A e por fim temos um J. E deixa eu te contar que o F caiu aqui, pulou e tá aqui que eu tô olhando. Ok? Confia no seu poder de conexões verdadeiras e se permita viver a espontaneidade dos encontros, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros. O que é pra ser seu encontrará um caminho até você, trazendo experiências de carinho, respeito e paixão. Te desejo muita luz. E a gente se encontra novamente já já aqui no Clarividência Online. Se permitem, vai sair com os amigos, com as amigas. É aí que surge uma boa oportunidade. Quem é visto, é manifestado. Até logo!